Seu Ailton, história viva, filho de ferroviário, tocava o sino para avisar que o trem estava chegando. Eu fui criado aqui, isso aqui era o meu pedaço. Eu dormia a noite de sono em cima de pia de dormentes, dormentes que faziam os trilhos. E minha mãe morreu em 54 e nós ficamos off e fomos então acompanhar meu pai. Meu pai trabalhava aqui nessa estação. Na memória dele, nas fotos, formas marcantes que contam o nosso passado. Foram muitos passos por aqui, 30 anos de embarques e desembarques. Por essa plataforma passava quem esperava os dois trens do dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde. A estação foi inaugurada em 1950, quando a Maria Fumaça apitou pela primeira vez. E você que desceu a Avenida Goiás recentemente, sentiu falta da Maria Fumaça ali à direita do prédio da estação ferroviária? Aqui onde ela está, ó. A Maria Fumaça veio para os fundos da estação para simbolizar justamente como acontecia o embarque daquela época. Alguns detalhes, alguns ressaltos que ela tinha, algumas indicações de marca, de data, estavam apagadas nesse excesso de camada de tinta. Então o nosso trabalho foi de remover essas camadas, fazer a proteção da ferrugem, conter a ferrugem e proteger para que ela não atinja novamente. E posteriormente a gente repintou com as cores que seriam tradicionais da Maria Fumaça. A estrada de ferro Goiás representava a chegada da modernidade à Goiânia. Frei Confalone reproduziu em forma de arte o movimento que os trilhos traziam à nossa cidade. As duas telas pintadas nas paredes da estação também foram restauradas. A estação ferroviária foi construída numa época em que as obras eram feitas para durar. Por causa do projeto dos engenheiros da rede ferroviária, foi possível que essa turma que trabalha aqui hoje revitalizasse tudo. A área do entorno da estação também foi toda refeita, para que você, goiano, se sinta em casa aqui. A gente quer que as pessoas realmente se sintam acolhidas num espaço gostoso, com banco, com sombra, com playground, com academia, né? Cuidado nos detalhes. Mais de mil metros de cerâmicas feitas artesanalmente na década de 50 foram mantidas na revitalização, mesmo depois de sofrerem com a ação do tempo. Prova de que é possível cuidar do antigo, adaptando-o à realidade de hoje quando necessário. O prédio da estação se tornou 100% acessível, sem perder a originalidade. Um prédio histórico, patrimônio art deco, bonito e útil, já que a prefeitura vai manter alguns serviços públicos dentro da estação. Vamos ter lá uma unidade do Atende Fácil, vamos ter uma unidade de centro de atendimento ao turista, a guarda municipal, que estará lá também sediada, além do museu Frei Confalone, que está sendo criado pelo prefeito. Só venha, sem se preocupar com a hora. O relógio da torre voltou a funcionar. Tchau, tchau.